Antes de iniciarmos se curte games, dá uma olhadinha no meu outro canal, o Envolto Gameplay, e se curtir, se inscreve e deixe o seu like nos vídeos. E finalmente chegamos naquela semana do ano que deixamos para comprar várias coisas, dentre elas a tão desejada nova TV. A Black Friday ocorrerá nesta sexta, dia 26 do 11, porém as ditas promoções já estão rolando desde o início desta semana. Com isso, uma pergunta que sempre fica é, qual será o local mais barato para se comprar? Loja física ou loja virtual? E conhecimento, a partir de hoje e durante todos os dias desta semana, irei às lojas físicas pesquisar os preços para comparar com os das lojas virtuais. Então, você está convidado para ver aqui comigo durante toda esta semana o comparativo de preços das TVs 4K em lojas físicas versus lojas virtuais. Só por isso, acho que vale seu like, né? Então, chega junto, aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e me siga também nas redes sociais que estão aí em cima. E se liga nessa dica, quer economizar? Entra no grupo de promoções do WhatsApp aqui do canal, deixa o link de acesso na descrição desse vídeo e no comentário fixado. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolto Tech. Para começar, é importante dizer que vamos utilizar o Zoom como plataforma de consulta de preços online e, nesse primeiro vídeo, a loja física será as Casas Bahia. E, enquanto o vídeo rola, deixarei na tela o menor valor apresentado pela plataforma Zoom nos últimos 40 dias e algumas informações sobre a TV. Chegando na loja, a gente já dá de cara aqui com o modelo CX, um modelo de tamanho de 65 polegadas, mais uma TV de entrada, saindo aí por esse valor. Uma TV OLED, mais uma TV de LED convencional 4K, que tem aí o seu painel IPS, no caso da 4K, que é uma boa TV de entrada aí da LG. Com painel IPS, então, um bom ângulo de visão, boas cores, junto da CX. E o interessante, o legal é que essas promoções normalmente se encontram em loja física. Loja virtual não é tão comum, mas está aí na tela para vocês verem se o preço compensa desse combo ou não. Estou colocando os valores separados para cada modelo. Segundo a TV, modelo de 60 polegadas AU7700. Recentemente aqui no canal, vou deixar o card aqui para quem quiser mais informações. Tela VA, 60 Hz no painel de atualização, modelo 2021. 2021, é a linha, modelo mais básico da Samsung nesse ano. Já passando por um modelo 7550, idêntico ao primeiro, só que aqui num tamanho de 50 polegadas. 2021, tem até o destaque ali. Essa TV vem com o controle Smart Magic, que é um grande diferencial aí das TVs da LG. Uma boa TV de entrada, para você que quer uma TV sem gastar tanto, que tenha um bom ângulo de visão, principalmente painel IPS e boas cores. Lembrando que não é NanoCell, ou seja, não tem nenhum tratamento de cores, mas que vai bem. Todas as tecnologias aqui. Passando rápido aí para uma TV Full HD, que não é tanto o foco do vídeo. Mas, a gente tem esse modelo aí da Philco. No modelo, uma TV Full HD de 42 polegadas. Às vezes você quer uma TV e não quer gastar tanto. Ou uma TV Full HD, já resolve para você. Então, esse é o modelo. E aqui sim, uma 4K, também da Philco. Painel VA. Philco, tive pouquíssimo contato, mas normalmente as Philco são bem recomendadas também. A única coisa que me soa muito estranho é o sistema da Philco. Próximo modelo, essa é uma das queridinhas aí da galera. TV da TCL, modelo P715. TV de entrada também da TCL. Só que, realmente, bordo infinita. Tem um design muito bacana. Ali, aquela parte de baixo do queixo, prateada. Ela tem recursos da Dolby. Não são Dolby Atmos. Não tem Dolby Vision, mas ali você já viu até um destaque sobre a Dolby. Tem esse detalhe telado, que é muito bacana. Que, na verdade, é o Chromecast que vem integrado já nesse modelo e em alguns outros modelos aí da TCL. E agora, o modelo também que passou aí pelo canal recentemente e que eu, particularmente, adorei. O modelo Q80A da Samsung, seguido por uma D-Frame de 43 polegadas. E aí vai ter uma outra, os preços também de uma outra D-Frame. E a própria TV aí, pra vocês darem uma olhada. D-Frame, eu tive pouco contato com ela, pra ser realista. Mas o pouco que vi, eu gostei da TV. Aí tá o preço, então, do tamanho de 55 polegadas. E a D-Frame é uma TV bem peculiar. Ela é focada mesmo em design. Facilmente, quando ela tá montada, os cabos escondidos. Lembrando que esse modelo possui o One Connect e esse modelo é o modelo de 2021. Facilmente, ela se passa por um quadro. E essa moldura dela, você pode alterar por outras cores. Deixando aí da cor do ambiente que você deseja. E é bem bacana mesmo. Ali é a entrada, a saída do One Connect. É um cabo único que desce pro receptor. E é uma TV bem bacana. Mais um outro modelo de TV. Então, nós temos aqui algo que, na internet, já é mais difícil de encontrar hoje. Pois se trata de um modelo do ano passado. Aqui é o modelo NanoCell Nano 86, de 55 polegadas. Então, pra quem quer uma TV do ano anterior, porque acha que pode ser mais barato, ou mesmo as tecnologias são melhores. O ideal é mesmo loja física. E agora sim, modelo 2021 Nano 85. Essa sim a gente encontra em lojas virtuais. E TV bem completa. Já passou pelo canal também. Também vou deixar aí o link no card. Aí o preço pra vocês. Aqui, a queridinha e, ao mesmo tempo, temida aí por todos, OLED modelo A1. Modelo mais básico da OLED. Aí o tamanho bem grande. E com esse preço aí, que não tá tão amistoso aparentemente na loja física. E aqui, pra fechar, modelo CX, OLED do ano passado. A unidade vendida separada, fora daquele combo. TV OLED, né? Sem palavras, imagem sensacional. Porém, sempre falo. Fica aí o receio do burn-in. Alguma loja pra indicar? Deixe aqui nos comentários o que estão achando dos preços nessa Black. Se estão encontrando boas promoções, indiquem o lugar pra também ajudar a galera. Não esqueça que, a partir de hoje, todos os dias vão ter vídeos aqui no canal, por volta desse mesmo horário. Pra que você não perca caso haja uma boa promoção. Então, já se inscreve aqui e deixe o seu joinha. Deixo aqui na tela também um vídeo com 5 TVs pra ficarem atentos nessa Black Friday. E se tá com alguma dúvida sobre alguma TV, muito provável já tem teste aqui. Então, dá uma fuçadinha no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!